Salve, salve amigos da WBO TV aqui, quem você fala WBO, por algum motivo a sua TV Box entrou em modo de segurança, por que? Entrou em modo de segurança, nenhum aplicativo que estava instalado está pegando, por exemplo, tinha aqui alguns aplicativos instalados e não estão mostrando nenhum, Netflix, Youtube, não está para mexer nada, como é que você faz galera? Basta que você reinicie a sua TV Box, só isso, controle remoto na mão, caso sua TV Box não tenha essa opção, você pode também desligar de forma correta, existe a forma correta e errada de desligar a TV Box, vou explicar logo isso aqui para vocês. Uma das formas que isso pode ter acontecido é, você desligou aqui a TV Box, um clique, pensa que ela está desligada, na verdade não está, ela só está em Standby, se eu der outro clique nela, ela vai voltar de onde ela tinha parado, certo? Então isso é somente Standby, não é desligar de forma correta, não pode tirar a TV Box da tomada. Para tirar a TV Box da tomada e desligar corretamente, o que você faz? Aperta e segura o botão Power e vai aí na opção Desligar. Aqui como eu quero só tirar o modo de segurança, eu venho na opção Reiniciar. Caso a sua não apresente a opção Reiniciar, você desliga corretamente, tira da tomada e coloca de novo. E o que pode ter acontecido? Isso, você está desligando a box de forma incorreta, aí ela entra, reinicia no modo de segurança, ou até mesmo quando você vem em Reiniciar, se eu quiser acessar ela no modo de segurança, eu aperto e seguro OK. E ela já mostra aqui, Reiniciar no modo de segurança, deseja reiniciar no modo de segurança, isso desativará todos os aplicativos de terceiro instalados, eles serão restaurados quando você iniciar novamente. Então assim, os aplicativos estão aí, vou clicar só para reiniciar normal, só que como está no modo de segurança, não dá para a gente fazer absolutamente nada, beleza? Então essa é a dica rapidinho aí, vocês que reiniciaram a box no modo de segurança, fizeram alguma coisa errada aí, puxando a TV Box da tomada, não faça isso galera, aumente a vida útil da sua TV Box, como eu aumento a vida útil da minha TV Box? Fazendo isso, desligando de forma correta, sempre deixa a box no stand-by mesmo galera, é que nem a TV, aqui o ledzinho que fica aceso, se fica aceso o ledzinho vermelho, verde, não gasta praticamente nada cara, você pode deixar até a sua box ligada direto, e utilizar a TV normal, beleza? Só desliga a TV aí, porque quanto mais você fica tirando ela da tomada, olha aí, já voltaram os aplicativos aí que eu tinha instalado, Netflix, YouTube, ok? Não tem mistério não galera, só isso mesmo, beleza? Então é isso, salve seu amigo, já sabe aquele abraço.